E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como desativar a confirmação de leitura aqui do WhatsApp. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Bom pessoal, a confirmação de leitura, para quem não sabe, basicamente a ferramenta ali, quando desativada, ela não vai mostrar para a pessoa que você visualizou o áudio, a mensagem ou o status dela, ok? Ou seja, você vai poder visualizar e não vai contar para aquela pessoa ali que foi visualizada, tá? Para você desativar é bem simples, primeiro você vai acessar o seu WhatsApp, acessando o WhatsApp toque nos três pontinhos no canto superior direito, clicando nos três pontinhos vá em configurações e aqui em configurações você vai procurar pela opção de privacidade. Encontrando essa opção privacidade, clique sobre a mesma e clicando aqui em privacidade, vocês podem ver que ele já vai dar para vocês aqui algumas opções e você vai estar localizando a opção confirmação de leitura. O seu vai estar ativado, ok? E para você desativar a mesma, basta você tocar aqui e pronto pessoal, a confirmação de leitura do WhatsApp já foi desativada, ok? Para você ativar novamente, basta você vir e marcar aqui, ok? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, se ajudou, deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Então é isso, até mais!